Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista. Hoje, para fazer a análise desse último resultado da Via Varejo, veio bem azeitado, pós aquele primeiro trimestre do Covid. Tivemos um resultado mais alinhado, que agora é mais um acompanhamento do que propriamente a entrada da funda na operação. A empresa, para quem não conhece, Via Varejo, dona do Ponto Frio, Casas Bahia e Bartira, que é a fabricação de imóveis ali. Além disso, operações incipientes novas, como a do Banque, que é a fintech deles, a carteira digital deles, conta digital. A análise do primeiro trimestre, como dito, mais longa. Então, era muito mais importante ali naquele momento avaliar como é que seria a evolução ali e o norte dado pós-Covid, especialmente com uma diretoria nova que tinha acabado de... estava já passando ali por várias mudanças. Ter mais essa, obviamente, foi algo a mais para a gente levar em consideração. De qualquer forma, agora a empresa se vê entregando o resultado cada vez mais positivamente. O resultado do primeiro trimestre já foi surpreendente. Esse agora foi uma continuidade daquilo. Então, basicamente, a gente tem que acompanhar essa evolução positiva. A teleconferência, novamente, muito, muito, muito longa, mas menos relevante do que a anterior, porque justamente não era um momento de tanta mudança com pontos negativos e pontos positivos. Era mais ponto negativo e como é que ia ser o segundo trimestre. Eu acho que é importante ficar com o dedinho na barra de espaço para poder pausar, porque esse início aqui, a apresentação deles é bem autoexplicativa. Então, esse início aqui eu vou colocar uns pontos mais importantes que eu vejo da apresentação, mas não vou ficar propriamente... não vejo a necessidade de ficar ditando para vocês o que está escrito. Então, ficou com vontade de ler mais a fundo as informações, dar uma pausinha aí. Eu vou colocar os principais de qualquer forma, acho que é interessante dar uma olhada na apresentação que está junto ao RI, a apresentação do resultado do segundo trimestre, porque é bem autoexplicativo e é bem completo. Então, tem bastante informação lá. A gente começa com os dados aí da transformação digital, claramente positivo. Quem quiser pausar aí nesse momento, especialmente considerando que o aumento das vendas online, do GMV online, cobriu ali quase que perfeitamente a queda do faturamento pelas lojas físicas. Então, assim, bem positivo esse crescimento, como a gente pode ver aí pela tela. Mais do que isso, além disso, a gente tem ali um crescimento já de usuários ativos no aplicativo deles, muito, muito impressionante. Um crescimento ali de tenfold, dez vezes. Então, algo aí que vem justamente para complementar essa evolução no ambiente de e-commerce, digital e por aí vai. A evolução logística também, muito interessante. Isso aí permite para eles uma redução no custo, aumento na agilidade da entrega do produto e também abre um leque para a operação com 3P, com outros sellers que queiram colocar o produto no marketplace, acaba virando ali uma solução integrada ali onde eu faço justamente uma logística bem positiva, além de ter o marketplace do produto. Então, abre aí um leque para poder deixar mais densa essa relação com os sellers ali do marketplace que tem evoluído, inclusive na apresentação, bastante informação. O Bank, com crescimento agressivo, 1,7 milhões de downloads já do aplicativo. Eles ainda, informações assim, light, mas a gente tem aí na tela várias informações. Ainda é bem incipiente a operação, mas muito espaço para crescimento, que é bem positivo para a operação como um todo. Como dito, a empresa vem num direcionamento bem positivo, na direção certa. Então, assim, é muito mais a gente acompanhar essa evolução do que propriamente ficar entrando a fundo, porque não tem muito mais, assim. Ela está alinhada, a gente vê que ela está alinhada, não tem muito mais a minúcia ali de ter que ficar, pô, e se isso acontecer, se aquilo acontecer, as coisas estão indo, enquanto eles derem sinal de que as coisas estão indo na direção certa, maravilha. Planejamento da continuidade da estratégia é bem interessante. Também, como a gente vê na tela, são vários e vários pontos. Eu quero destacar três, basicamente, que acho que são mais importantes ali, que é o onboarding em tempo real. Ou seja, eles conseguirem já adicionar seller novo na hora. O cara quer entrar no marketplace, na hora entra, e com ganho de eficiência operacional, eles vão chegar lá. Crescimento do cheap from store, o que torna todas as lojas deles pequenos hubs de distribuição. Isso eu acho super positivo, vejo ali como um ponto bem interessante. E também a integração do banco com o PIX do Banco Central, o sistema novo de pagamento, QR Code e por aí vai, aquilo ali deve facilitar violentamente, reduzir custo internacional, deve ser bem positivo para eles assim que sair, aparentemente em novembro, o PIX do Banco Central, acho que essa integração vai ser boa. E mais do que isso, dado que a gente está falando de direcionamento, achei bem interessante durante a tela da conferência, o foco da empresa, a gente viu ali do presidente, do CEO, que ele está com foco no crescimento, mas sem pagar por isso, então eles não estão interessados em cashback, desconto, queima de margem, compra de cliente. É muito mais um foco na melhoria de serviço, logística, o ferramental ali, os canais de distribuição, preço de uma forma disputada e conquistada junto ao fornecedor, e não simplesmente desconto que queima margem, absurdamente, justamente buscando ter um crescimento sim, de âmbito aí, de atingir mais clientes, mas sem pagar com isso, com margem, que foi inclusive uma das coisas que eu comentei como ponto ali de observação na análise que eu fiz tempos atrás da Magazine Luiza, que estava reduzindo margem ali para pagar pelo crescimento, aqui não tem esse interesse, acho isso muito interessante. O T-Commerce, que é aquele junto da Globo ali, de conseguir fazer venda de produtos com QR Code do celular, ou então até com controle remoto direto do que está passando na TV, na Globo ali no caso, acho que ainda é muito experimental, mas não deixa de trazer awareness para a marca, não deixa de trazer a marca, botar a marca em voga, botar a marca na cabeça dos clientes, então acaba sendo algo positivo, médio e longo prazo, deve ter aí um efeito que a gente possivelmente não vai conseguir mensurar, mas não deixa de ser um efeito positivo. Do diligence, não tem por que ficar esticando a análise, então a gente vê aí as contas sem o não recorrente, porque eu quero ver a operação e não o acaso do destino que aconteceu, então assim, operação claramente sem o não recorrente. Receita líquida com crescimento modesto ali, como a gente viu antes, por causa do online substituindo as lojas, que passaram muito tempo do segundo trimestre fechadas, então crescimento de 1,2%, como dito, reflexo do online picking up do Slack, ou seja, cobrindo as lojas suícias que estavam fechadas, o EBITDA ajustado, crescimento agressivo de 75,1%, melhoria considerável na margem, que vai para 5,9% versus 3% no mesmo período do ano passado, year on year, e é importante notar, quando eu boto aí na tela a trajetória, a gente vê tanto o SG&A quanto o EBITDA com uma trajetória mês a mês, nessa medição mês a mês, ganhando bastante força, mostrando bastante força, pós aquele pior momento de abril, então assim, evoluindo agressivamente à medida que a gente vai passando mês a mês, o que torna a perspectiva para um terceiro trimestre muito mais positiva, dado que eles inclusive falaram que esse ganho de força continuou. Continuamos ali para o prejuízo líquido, que tem uma redução considerável versus o mesmo período do ano passado, mas ainda assim é um prejuízo, não estou com pressa para ver a operação ganhar mais lucro, a parte que me interessa é assim, eu vendo evolução contínua da operação, isso daqui não me incomoda, desde que a gente esteja indo na direção certa, especialmente, especialmente foi complicado, especialmente com a geração de fluxo de caixa, que é mais um ponto que garante solvência, e que somado com outras iniciativas, como o caso do Follow On, deixa a empresa numa situação confortável de caixa, caixa líquida de 2,9 bi, e a título de curiosidade, sem as duplicatas, sem os recebíveis não descontados, esse caixa líquido ficaria em 235 milhões, ainda assim um caixa líquido, e eu não vejo porque eles teriam dificuldade de descontar essas duplicatas, certo? Pelo menos um grande percentual, então só a título de informação mesmo. Eu não vou entrar nos pormenores dos números do crediário, a galera até costuma questionar bastante isso na teleconferência, eu vejo assim, a empresa está com a situação sob controle, grande parte daquela puxadinha de inadimplência era por causa da impossibilidade de pagamento em loja, que era onde era feito grande parte dos pagamentos, o mesmo problema que a gente teve com a Guararapista, então o cliente não sabia muito bem onde pagar, e aí você tem que educar o cliente a pagar em outros meios e deixar ele voltar a pagar em loja à medida que as lojas vão reabrindo, então assim, muitas vezes a via varejo, riachuelo e operações assim, são o único contato que aquela pessoa de baixa renda tem com o sistema financeiro, então esse tende a ser a primeira dívida que a pessoa paga, aquela que ela não deixa vencer, justamente porque é a forma que ela tem de se financiar, dado que não tem muito ali, um contato, um serviço prestado para ele, como é o caso do crediário aqui no serviço financeiro brasileiro, então assim, o pagamento está normalizando e deve normalizar à medida que o tempo vai passando, a minha posição está aqui do lado, então assim, continuo muito comprado, ótima operação para o longo prazo, não estou nem um pouco preocupado, e vejo essa continuidade da evolução como algo bem positivo, espaço para evoluir consideravelmente mais, a gente está começando a ver um começo aí de uma resposta mais agressiva, e isso daí deve eventualmente refletir no preço, então eu estou super positivo com a operação, quero muito ver qual é que vai ser a evolução disso médio e longo prazo, estou bem tranquilo ali comprado, cada dia que eu não realizo aquele investimento é como se eu estivesse comprando novamente naquele preço, eu costumo falar isso bastante nas lives. Dúvida? Eu estou sempre no Insta, arroba investir com sim, é só ir lá falar comigo, eu sempre respondo, não tenho nenhum problema com isso, quer tirar dúvida, eu estou lá, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe, até a próxima análise.